Sente, 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 s Trabalho sentando a ponta da pica A menina vem sentando, as menina tão sentando Joga o cabelão pra trás, mostra que tu é safado Joga essa raça, joga essa rapa Joga o cabelo pra trás, mostra que tu é safado Vem balão, vem balão, vem balão, vem balão Vem balançando peito O que tu quer vir no Bódio? O Bódio sem medo O que tu quer vir no Bódio? O Bódio sem medo DJ Paulinho de novo, dia das galáxias Aí cê gosta, né? Aí cê gosta, né? Sem ter a ponta do pau, trava com o xerrecão Essa mina é muito foda, ela não falha na missão Sem ter a ponta do pau, trava com o xerrecão Sem ter a ponta do pau, trava com o xerrecão Ela trava buceta na ponta da pica As menina vem sentando, as menina tão sentando As piranha tão sentando, as piranha tão sentando Joga o cabelo pra trás, bosta que tu é safada Joga essa raba, joga essa raba, joga essa raba Joga o cabelo pra trás, bosta que tu é safada Vem balançando o peito Vem balançando o peito Vem balançando o peito Vem balão, vem balão, vem balão, vem balão Vem balançando o peito Tu quer, tu quer vir no bode? Pode vir sem medo Tu quer, tu quer vir no bode? Pode vir sem medo DJ Paulinho de novo DJ das galáxias Aí cê gosta, né? Aí cê gosta, né? Pode vir sem medo Tchau, né? Tchau, né? Tchau, né? Tchau, né? Tchau, né?